BATIDÃO PONTO NET Cê tá gostosa, legal Cê tá gostosa, legal Desce gostosa, legal Novinha, novinha Cê tá gostosa, legal Que que é gostosa, legal Desce gostosa, legal Novinha, novinha Farmacete, 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 farmacete Elas desce rebolando, rebolando, rebolando Farmacete, farmacete, farmacete Elas desce rebolando, rebolando, rebolando Pra quem tá na frente ela mostra o pã, pra quem tá atrás ela mostra o pã É, Quessiana, Quessiana, Quessiana Empina a bunda e começa a dançar 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 Elas são sensacional Fica de quatro na posição novinha, novinha Cê tá gostosa, legal Cê tá gostosa, legal Desce gostosa, legal Novinha, novinha Cê tá gostosa, legal Quica gostosa, legal Desce gostosa, legal Novinha, novinha Farmacete, 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 farmacete Elas descem rebolando, rebolando, rebolando Farmacete, 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 farmacete Elas descem rebolando, rebolando, rebolando Hoje aqui no baile Vai começar a ousadia de verdade Doidão, ela dança Ainda entra no clima, pô Ela trava tudo, na ponta ela quica Ela tá de paz maravilha Já que ela travou? Hoje ela vai destravar Ela abre tudo, na ponta ela quica Ela abre tudo, na ponta ela quica Ela abre tudo, abre tudo, abre tudo Tá de paz maravilha Olha só! Falou a ousadia, falou em festa É aqui no baile mesmo Vem, 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 patrita Vai, patrita Vem, patrita Vem, amor Vem, patrita Vai, patrita Vai, patrita Vai, patrita Vai, patrita Hoje aqui no baile Tem gostosa demais Vai, patrita Vai, patrita Vai, patrita Hoje aqui no baile Tem gostosa demais Maramba! Hoje aqui no baile Vai começar a ousadia de verdade Doidona ela dança Ainda entra no clima Ela trava tudo Na ponta ela quica Ela trava tudo Ela tá de paz maravilha Já que ela travou? Hoje ela vai destravar Ela abre tudo, na ponta ela quica Ela abre tudo, na ponta ela quica Ela abre tudo, abre tudo, abre tudo Olha só, falou ousadinha, falou em festa, é aqui no baile mesmo Vem, vem, vem pra trita, vai pra trita, vem pra trita, vem amor Vem pra trita, vai pra trita, vem pra trita, vem amor Ai, 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 hoje aqui no baile, tem gostosa demais Música